Olha aí, perdemos a bola e o ponto crucial, o adversário vem, olha aí, levantamento, para, vamos tomar o gol, meu Deus do céu, fez o giro, levantamento, cabeça da Cássio! Espetacular, goleiro brasileiro do Corinthians, olha que defesa impossível, Cássio é o nome dele! E salve, salve galera, Breezy aqui na área trazendo mais um vídeo do eFootball 2023 Mobile para vocês, e no vídeo de hoje vamos trazer aqui uma gameplay do Cássio aí, que veio como jogador destaque, né, do contrato selecionado, na verdade aí os melhores jogadores do Brasileirão, né, vamos estar contratando aqui o Cássio, para a gente estar vendo do que ele é capaz nesse vídeo, né? É galera, olha ele aí, Cássio, 91 de overall, no time pega 94, tá? Galera, se você quer curtir mais conteúdos como esse, não se esquece, tá? Se inscreve no canal, ativa todas as notificações para acompanhar conteúdos como estes e muito mais, beleza? Vamos lá, vamos colocar aqui o Cássio no time, no lugar aqui do Mainan, aí, Cássio, 94 de over. Sem muito mais enrolação, galera, vou deixar vocês aí com os melhores momentos que eu gravei aqui, de umas partidas que eu fiz com o Cássio, beleza? Espero que vocês curtam, que vocês gostem, até o próximo vídeo, galera, valeu e fui. Fique aí com os melhores momentos desse goleiraço Cássio. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau